Eu pretendo jogar com os jogadores que estão à disposição. Se algum jogador for vetado pelo departamento médico, não entrará em campo. Mas eu estou apostando muito, tenho feito muitas exigências em relação à estrutura do clube para que dê as melhores condições de recuperação aos atletas. A nossa pré-temporada foi muito bem feita. Nós iniciamos o campeonato no nível de condicionamento físico ótimo. Então, eu não vejo motivos hoje para fazer nenhum tipo de prevenção. Cada jogo tem sua importância. O jogo mais importante é sempre o próximo. Então, eu não pretendo. Repito. Esses julgamentos serão feitos sempre a medida que o tempo está passando. O departamento médico tirando algum atleta de campo, visualizando a impossibilidade desse cara estar apto a jogar. Então, infelizmente, vai acontecer dessa forma. Enquanto isso, eu vou colocando tudo que nós temos em campo, colocando o melhor.